Hoje a gente vai aprender a fazer picolé de acerola. Aqui é a polpa da acerola. É uma polpa pura, sem água, sem nada, tirada da estante do quintal, bem grossa, a polpa tem que ser grossa assim. Aqui tem duas xícaras de polpa de acerola, uma colher de liga neutra, uma xícara de leite em pó, uma xícara de açúcar e um litro de leite. Vamos colocar a acerola, ver como ela cai bem grossa no leite. Depois a liga neutra, a xícara de leite em pó e a xícara de açúcar. E aí é só bater. Agora, espelha no pago. Aqui é o restante que eu bati, porque não deu para bater tudo de vez, porque o liquidificador é muito pequeno. E aqui você mexe, mistura, ele fica bem saboroso. Você está vendo a textura aqui do picolé, que está bem concentrado. E ele vai ficar com bastante sabor da acerola, bem delicioso, aquele azeidinho da acerola. Cremoso, cremoso. Ele vai ficar uma delícia. Vamos tirar aqui e colocar na forma. Está aqui, agora vamos começar a colocar na forma. Aí a textura dele, está vendo como ele é bastante concentrado. Pura acerola, só a polpa. Se você achar branco, que ele fica branco por causa do leite, é só acrescentar em linda, mas eu como eu gosto dele, o que importa para mim é o sabor. E aí, você completa a forma. E é só congelar. E bom apetite. Se gostou, deixa um joinha aí no meu canal. Um beijo.